Salve rapaziada, antes de começar o vídeo já segue nós lá no Instagram E quem quiser mandar foto ou vídeo da sua bike, só mandar por lá, tamo junto Oh, 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 oh Honey, tá com fogo no back, que cravo de cineca, no meu carro tô running Eu sou no mesmo cépico, muito mais cash, aumentando meu body Aplia da visão, manos da contenção, nada nunca passou Uma pra cada, meus manos, siga depois do show, yeah Ouvindo guias dentro dessa van, oh, oh Ela só pede a de amistadão, oh, oh Ela toma, ela toma, ela toma, ela toma Ela toma, ela toma, ela toma, ela toma Ela toma, ela toma, ela toma, ela toma Ela toma, toma, toma Toma, toma, toma Claudio, a laxude, a swishy Ou então não so�, a fax Me diz, me link, pra ir pra outro lugar Didi,你在 noise, sabe onde me encontrar No an, war, war, war Casta, de led, de fes, broma Yeah Honey, tá com fogo no back Te cravejo esse neck do meu carro, tô running Eu sou no mesmo Zé, fico muito mais cash A mãe tá no meu body A plinha na visão, manos na contenção Nada nunca passou Uma pra cada, meus manos Siga depois do show Honey, tá com fogo no back Te cravejo esse neck do meu carro, tô running Eu sou no mesmo Zé, fico muito mais cash A mãe tá no meu body A plinha na visão, manos na contenção Nada nunca passou Nunca passou, foi depois do show E ela, bom Ela toma, ela toma, ela toma Ela toma, ela toma Ela toma, ela toma, ela toma Ela toma, ela toma, ela toma Toma, toma Toma, toma Na laje, na switch Oh, então no sofá Me diz, me liga, pra ir pra outro lugar DG, de noite Deve hoje me encontrar Uh, 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 uh Uh Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh Uh, uh Obrigado.